Você já deve ter ouvido falar em NFTs, principalmente quando se fala daqueles macacos entediados que celebridades como Neymar, Eminem, Justin Bieber já compraram a valores milionários. Agora, o que são NFTs? Por que essa galera compra NFTs tão caros? E como que você e alguma pessoa comum pode ganhar dinheiro nesse mundo de NFTs? Eu sou o Icaro da Crypto Class e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudo isso, mas antes, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. Bora para o vídeo! Então, o que são NFTs? NFTs, na tradução, são tokens não fungíveis. Então, o que é uma coisa fungível ou uma coisa não fungível? Fungível é algo que é substituído pela mesma espécie. Vamos supor uma nota de R$10, eu tenho uma nota de R$10. Se eu rasgar essa nota de R$10, se eu pegar outra, eu tenho a mesma coisa. Agora, vamos para um outro exemplo de algo não fungível. Um imóvel, por exemplo. Eu tenho um imóvel de R$200 mil e esse imóvel é queimado. Se eu pegar um outro imóvel de R$200 mil, não vai ser a mesma coisa. Eles vão ter o mesmo valor, mas características diferentes. Então, o que mais exemplificado no NFT é isso, é que ele é uma coisa única. Uma coisa única e exclusiva. Por isso que esses macacos são tão valiosos. Esses macacos são uma coleção de 10 mil macacos para o mundo inteiro. Não vão ter mais, não vão ter menos. Essa coleção original, que chama Bored Ape, vai ser apenas os 10 mil. Então, por que a galera paga tão caro nesses NFTs? Afinal, são só imagens de macacos. Eles têm valores utilitários e têm valores colecionáveis. Alguns exemplos do que pode ser feito com NFTs, de utilidades. Vamos supor que você gosta de uma banda, sei lá, Billie Eilish. Vamos supor que ela venda os ingressos para o show dela como NFTs. Vai ter venda de NFTs dos ingressos, mas vai ter os ingressos normais também. Só que quem comprar os ingressos de NFTs, eles vão ter uma vantagem que vai ter um... Lá no show, eles vão ter um lugar separado, só para quem tem os NFTs. Para quem é fã da banda, vai querer mais esse ingresso de NFT. Agora, vamos supor que tem um outro NFT, que você vai ter um acesso também. Só que depois do show, você ainda vai poder ir lá pegar um autógrafo com a Billie Eilish. Então, você acha que esse NFT vai ser mais caro ou vai ser mais barato? Vai ser muito mais caro. Isso agrega o valor ao NFT. O que ele pode te dar? Pode não ter tanto valor para alguém que não é fã da Billie Eilish, por exemplo. Mas para quem é, sabe que vai ter muito valor. Isso aí já agrega também aos valores dos tokens, dos NFTs colecionáveis. Que aí já é um ponto muito mais peculiar. Tem a história de um rapaz, de um jovem. Ele tinha 17 anos quando ele começou a tirar selfies na frente do computador. Ele fez isso por 5 anos. Então, depois desses anos, ele pegou essas fotos e colocou como NFTs à venda. Começou com 3 dólares. Mas como o valor é a leilão, os valores foram subindo, subindo, subindo. Até uma fotinha, uma selfiezinha virar milhares de dólares. Por que isso aconteceu? Sendo que o token não tem nenhuma utilidade. Não te dá benefício nenhum, não te dá status nenhum. Só uma foto, uma selfie. Um menino da Indonésia. Mas por que que valeu tanto? Porque foi hypado. Porque virou um meme. Porque as pessoas gostaram. E porque tem gente que coleciona, gostou da ideia, gostou da história do rapaz e colecionou. E virou uma bola de neve de valorização. Colecionador é uma coisa bem peculiar. Você vê uma coisa... Você é um colecionador. Você vê valor em uma coisa que uma pessoa que não é, não dá a mínima. Então, esse é o motivo de por que os NFTs são olhados por muitos com desprezo. Como uma supervalorização desnecessária. Sendo que tem um olhar artístico também. Tem um olhar de colecionador. É a mesma coisa de você olhar uma obra de arte. Mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Sabendo disso tudo. Ah, tá. Mas e agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Quero ganhar dinheiro. Tem duas formas hoje de você ganhar dinheiro com NFTs. Você pode comprar um NFT. Visão da sua valorização. Para você vender esse NFT novamente. Com um preço maior. Um preço melhor. Isso é. Você tem que olhar os NFTs. Que você vê um futuro. Alguém que está fazendo uma arte bacana. Que você vê que tem potencial para o futuro. Você já compra umas NFTs dele. Aguarda. Ou você pode criar a sua própria NFT. Assim como o jovem Gozali da Indonésia criou suas selfies. Você pode criar qualquer NFT. Seja elas fotos. Para que você é um fotógrafo. Tem muitas NFTs sendo vendidas. De fotos de paisagens. Fotos de animais. Essas fotos bacanas de papel de parede. Vende muito. Você pode fazer arte 3D. Pode fazer música. Pode fazer GIFs. Pode fazer montagens. Pode pintar. E colocar como imagem. Pode fazer. Tem mil coisas que você pode fazer isso. E é muito fácil. Você basta ter o arquivo. E no maior site que tem. O maior marketplace que tem de NFTs. Que se chama OpenSea. E você vai inserir ele lá. Esse termo de inserir na blockchain. Chama-se mintar. Você vai mintar o seu NFT. E assim você vai colocar ele para vender. No valor que você acha legal. Se você ficou interessado nessa parte de colocar. De produzir a sua arte. Colocar para vender. Ela é um pouco mais detalhada. Um pouco mais aprofundada. Se você ficou interessado. Comenta aqui embaixo. Que eu faço um vídeo explicando. Passo a passo. De como que você vai colocar a sua arte para vender. Mais uma vez. Seja ela uma foto. Um GIF. Um vídeo. Uma arte 3D. E tudo mais. Comenta aí embaixo. Ah, eu quero aprender a colocar a minha arte para vender. Que eu faço um vídeo detalhado. E explicando para você. Certinho? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Você que gostou do conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. E até a próxima.